Olá meus amigos e minhas amigas que é aqui para o meu canal, muito obrigado pela ambiência aí e vamos ver agora o vídeo do recorte do telhado que eu fiz e tinha esquecido de mostrar para vocês como é que eu fiz o recorte do telhado gente, aqui gente, finalizei aqui o meu telhado, vou mostrar para vocês mais uma vez para quem não conhece gente, usei ripão, ok, usei a madeira cambará gente, muito boa ok, ficou legal, telhado aprumadinho, muito encaixado, vocês viram como foi feito o serviço, maravilhosamente bem obrigado a vocês que estão curtindo meus vídeos, estão indicando para parentes e amigos e esse canal está crescendo graças a vocês que tem aí nos ajudado, o canal está muito legal e esse telhado também olha como ficou todinho aqui meus amigos, eu joguei o recorte todo lá para cima, tá bom, joguei o recorte todo lá em cima comecei aqui com a telha inteira, ok, e tudo deu certo, aqui usei aqui uma tabenda gente, reciclada, passei o disco flap depois vou passar uma tinta aqui, um verniz, ok, legal olha aí, no outro ângulo, o telhado ficou fantástico, deu uma telha certinha, depois a gente vai pôr aqui uma calha para a água não escorrer na parede, acompanha os vídeos aí, se inscreve no canal que vai ficar tudo show de bola olha só minha gente, como é que fala aí ó, a telha bem acabadinha, bonitinha depois eu vou mostrar para você, ali tem o encaixe da antena, depois eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz esse encaixe muito legal, então é isso aqui gente, espero que lá em cima tenha um recorte então eu vou mostrar para você como foi feito esse recorte, muito bom, ok, vamos que vamos, tá bom olha só meus amigos, aqui telhado finalizado, muitas dicas boas para você que eu já postei gente, eu já falei, eu gosto de começar o telhado daqui de baixo e vou subindo, só porque primeiramente eu vou lá em cima, como eu mostrei para vocês nos vídeos eu venho riscando todas as telhas para que? para mim ter uma noção do que vai não gosto de fazer corte aqui embaixo muitas vezes você vê algum telhado com a telha cortada aqui embaixo porque você vai perder todo o charme da telha que é isso aqui ó então você não pode perder isso aqui, então eu começo de baixo, ok, aqui ó fica tudo bonitinho aqui ó, olha só que legalzinho aqui ó, ficou muito bom e lá em cima gente, deu um fora do esquadro, todo fora do esquadro eu deixo lá para cima lá em cima deu fora do esquadro, então eu cortei lá em cima, onde ninguém vai ver ou perto da cumieira, lá vai o rufo aqui gente, nós vamos pôr aqui uma lata que é chamada de rufo mostrar para vocês depois como é que vai ficar, tá bom quando eu pôr o rufo eu mostro, então já aproveita, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificações, porque todo dia tem um vídeo do Zé Maria Lima então esse aqui é o telhado da minha cozinha, na realidade da cozinha Raupe do Zé Raupe do Zé está vindo aí a todo vapor, chegou a 7 mil já, tá bom então eu vou mostrar para vocês lá em cima e depois eu vou mostrar para vocês como é que foi feito esse recorte e aqui gente, esse recorte foi aumentando como eu falei, essa parede lá tinha que vir reta, entendeu ali ó, ela vinha, aqui ela foi entrando aqui ó, entrando, entrando entrou exatamente uma telha uns 20, 30 centímetros quase o mesmo, certo não medi, não, entendeu mas isso aí não vem o caos tá bom, ó, então pegou esse recorte aqui, entendeu recorte legal aqui e vem aqui, vem ó, ok e o que é que eu fiz? essa ripa ali gente, eu nem fiz o encaixe porque eu deixei aquele pedacinho que depois vai ser forrado mesmo por baixo aqui eu vou pôr a massa ainda, ó vou pôr a massa aqui tudinho eu vou chumbar depois, ok então aqui gente, a gente veio cortou aqui ó daqui a pouco eu mostro como eu fiz o corte e aqui eu fiz certinho e vim cortando vou mostrar para vocês como é que eu fiz, ó aqui eu espalhei as teias no chão todinha todas elas, ok então aqui o que é que eu fiz? lá vai pegar inteira, né e aqui vai ficar com 12 centímetros eu marquei aqui um risco fiz com a linha todinha, ó de fora a fora para ficar retinha, encaixadinha, ok agora olha só coloquei a linha aqui, ó coloquei a linha aqui e eu risquei todinha, ó risquei todinha aqui, ó fica um risco lápis toda ela aqui, ó toda ela tem um risco lápis, ok e eu vou cortar de fora a fora essa parte eu vou usar só a parte de baixo é por isso gente que eu começo o telhado de baixo porque se der um recorte tem que dar lá em cima pois então, ó ficou assim, ó depois de feito legal e fiz um recorte bonitinho, ó lembrando que aqui vai uma calha um rufo ainda e aí minha gente gostaram do vídeo? espero que tenha gostado se gostou, gente não esquece de se inscrever no canal quem não é inscrito se inscreveu? não esquece de ativar o sininho certo? ativa o sininho duas vezes você aperta o sininho depois aperta novamente que vai aparecer três sininhos lá em cima tem um sininho que fica azulzinho lá tá recebendo todas as notificações ou seja, se inscrevendo você vai dar uma moral para o canal e o canal vai crescer crescendo, gente ele vai trazer conhecimento para a pessoa que não sabe tá bom? então, um forte abraço não esquece também de deixar o seu like o like também traz uma moral para o canal também as pessoas que vão ver um vídeo com bastante like vão ver que o vídeo é legal tá bom? mas se não gostar também pode deixar o seu dislike mas se você deixar o seu dislike explique por que que deixou o seu dislike que é para mim poder melhorar os meus vídeos ok? um forte abraço ficamos por aqui e até o próximo vídeo tá bom? forte abraço um beijo no coração de todos fui! tchau, tchau minha gente!